Não mexa com a minha nega Minha nega é uma beleza, igualzinho a natureza E tem boa educação Ela é uma gatinha, é também minha rainha Em torna do meu coração Não mexa com a minha nega, porque eu fico doidão Não mexa com a minha nega, porque eu fico doidão Eu vou dar muita pancada, ponta pé e pescoção Eu vou dar muita pancada, ponta pé e pescoção Ela tem cintura fina e beleza de menina Além disso sabe amar E quando ela sai da rua, eu sei que a beleza sua faz o nego suspirar Não mexa com a minha nega, porque eu fico doidão Não mexa com a minha nega, porque eu fico doidão Eu vou dar muita pancada, ponta pé e pescoção Eu vou dar muita pancada, ponta pé e pescoção Ela tem cintura fina e beleza de menina Além disso sabe amar E quando ela sai da rua, eu sei que a beleza sua faz o nego suspirar Eu vou dar muita pancada, ponta pé e pescoção Eu vou dar muita pancada, monta pé e pescoção Obrigado.